Neste vídeo nós ensinaremos como abrir uma conta no 888 Sport a partir do site Aposta Bar. Assim vocês poderão participar do Ranking Vegas Mesa Final da World Series 2014. Vocês vão na página principal do Aposta Bar, procurem alguma imagem ou link que esteja escrito 888 Sport. Essa, essa ou o link, eu vou clicar no link. Já sou redirecionada para o site 888 Sport. Está em português nesse caso. Caso esteja em outro idioma, vocês cliquem aqui e optem pelo idioma português. Feito isso, vocês cliquem no botão verde Cadastre-se e comecem a preencher o cadastro com suas informações básicas. Nome, sobrenome, e-mail, data de nascimento, são informações simples, mas devem ser preenchidas de maneira correta. Um e-mail válido, depois a data de nascimento, depois vocês cliquem se vocês são maiores de 18 anos. Caso não sejam, vocês não podem preencher esse cadastro, não podem participar tão pouco do ranking do Aposta Bar. Então, se você for maior de 18 anos, clique em maior de 18 anos e aceito termos e condições. Clique em continuar. Agora, vocês escolham o nome de usuário, que é o apelido na sala. Este nome, ele é o único, caso o nome que vocês escolham já exista, o sistema não vai aceitar. Depois disso, vocês escolham uma senha segura. Confirmem esta informação. Cliquem no sexo e depois a pergunta de segurança, que ela vai ajudar vocês, caso vocês esqueçam a senha, é um lembrete de senha. Cliquem em continuar. E agora vocês preencham a parte final dos dados cadastrais, que é CEP, endereço residencial, cidade, telefone. E agora a moeda, que está libra inglesa, mas vocês podem optar pelo dólar americano. Esta parte de código promocional não tem necessidade de preencher, não precisa preencher com nada. O importante é abrir a conta através do site do Aposta Bar. Só assim vocês estarão aptos a participar do ranking, que vai levar uma pessoa para assistir a mesa final da World Series. Agora eu vou clicar em criar minha conta. E pronto. A conta está criada. E vocês podem começar suas apostas, pegar as suas dicas no site do Aposta Bar. E participar do ranking que vai levar uma pessoa para Vegas em novembro. Um abraço a todos.